Diante das acusações que contra mim são dirigidas neste processo, não posso deixar de sentir na boca novamente o gosto áspero e amargo da injustiça e do arbítrio. E por isso, como no passado, resisto. Não esperem de mim o obsequioso silêncio dos covardes. No passado, com as armas e hoje com a retórica jurídica, pretendem novamente atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Fui eleita por mais de 54 milhões de votos. Na minha posse, assumi o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, bem como o de observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Sem crime de responsabilidade, qualquer processo de impeachment pela legislação brasileira, esse sim é um claro, um integral, um ataque à Constituição. Porque a Constituição é clara, ela estabelece a necessidade para processos de impeachment que haja crime. Não havendo crime, um processo de impeachment que faz a violência de tirar uma pessoa inocente do governo é um golpe de Estado. E aí 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 Obrigado.